O mês está acabando, mas a campanha Outubro Rosa segue a todo vapor para conscientizar sobre o câncer de mama. A gente vai ter uma aula de dança, o Zara Santos vai contar mais detalhes sobre essa iniciativa ao vivo para a gente. Vai participar também, Jara? Aproveitar para aprender uns passos de dança? Muito boa tarde para você. Eu sabia que você ia me perguntar isso. Boa tarde, Roger, boa tarde a todos. Olha, eu acho que vou ficar só assistindo mesmo, porque eu sou um mico dançando, viu? Vou deixar aí para os profissionais. Olha só, esse aulão começa hoje às 7 horas da noite, lá no SESI Grupi. E o que é bacana é que nessa edição as pessoas poderão contribuir com as doações de roupas e utensílios do lar para ajudar a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Quem vai dar os detalhes para a gente é o Roberto Mendes Santana, que está aqui ao vivo. Ele é educador físico do SESI. Roberto, como é que faz para poder participar? Hoje, a partir das 7 horas, vocês já vão estar lá no aquecimento, né? Justamente. Boa tarde a todos. E para poder participar, você pode estar aí na unidade do SESI hoje às 19 horas e estar participando dessa aula que vai estar acontecendo juntamente com a equipe do SESI. Eu, o professor Roberto, a professora Camila vai estar em parceria com a Liga Feminina fazendo esse momento lá de interação, de socialismo. e arrecadar esses utensílios para estar trazendo mais força ainda para a Liga Feminina. E o que pode doar? O que pode doar? Todos em relação a móveis, utensílios domésticos, eletroeletrônicos, roupas masculinas, roupas femininas, roupas infantis. Algo que você não está utilizando em casa e que pode ser útil para o próximo também. E como é que funciona lá o Aulão? Eu sei que vocês, assim, são animados por lá, né? Explica para a gente. Sim. Esse Aulão vai estar acontecendo às 19 horas. Vai ter... a nossa playlist já está organizada com todos os ritmos do momento, com axé, com funk, com eletrônica, com as músicas de Zuma. Justamente, além de ser um momento de ajudar ao próximo, e sim um momento de socialização, de combate à depressão. E também ajudar na perda de calorias também, que a dança auxilia no trabalho de emagrecimento. Ou seja, unindo o útil ao agradável, né? A qualidade de vida ao serviço social. Isso é importante, né? Justamente, justamente. Ok, então. Faz um convite aí para a galera que está assistindo de grupo. Então, para você que está em casa, o convite está feito hoje, às 19 horas, quarta-feira, na unidade do SESI. Convido você a estar participando de uma mega aula de dança, que vai estar se fazendo em parceria com a Liga Feminina, para estar ajudando mais ao próximo. Então, você vem dançar um pouco com a gente aqui no SESI. Está certo, então. Vem dançar um pouco com eles, com o SESI. Está certo? Você está convidado. Obrigado, obrigado. A iniciativa é muito bacana, né, Roger? Voltamos aí com você. Pô, Jairo, foi convidado ao vivo. Eu acho que fica feio recusar o convite. Vai, grava um vídeo para a gente, para a gente mostrar aqui como é que você se joga na dança. Vai ter que fazer.